Já foi um caso positivo, o registro foi recuperado, e agora o registro foi recuperado, Timor-Leste registro que o caso confirmado positivo covid-19 foi ida. O Ministro da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, foi a informação, e o Salão Palácio das Cinzas, Caicol e Dili. Odete explica, paciente covid-19, cidadão indonesia, rotina Ruanulo Resintolo, nebe serviço no dar técnico e acompanhão, Watsila. Timor-Leste registro que o caso covid-19 é positivo, e a história é a viagem de paciente em Nian, paciente em Mairos de Jakarta, estou em Kupan, dia 11 de agosto de 2020, com avião indonesia Nian, Batik Air, já foi em Rússi Kupan, Maira Tambua, em Louron, dia 11 de agosto de 2020, com avião Lion Air, ela foi em hotel Matahari, Atambua Nian. e o dia 12 de agosto de 2020, o paciente Kalau viagem Rússi Atambua, Mairi Dili. Igual de passageiros de Rússi Atambua, Mairi Dili, amator 12 de agosto de 2020, minha mulher estava em Conhe dá 1-0 grâce em Rá, mas em salidade conhecida, bloqueada e hoje em gravida, eu levando a carantena ali na hotel Garden Beach. e a gente tem que fazer o serviço para o serviço para o serviço para o serviço. para os passageiros que estão aqui. Obrigado.